Vídeo novo se iniciando, Togura na área Seguinte, rapaziada, a minha ex Tá na estação de trem aqui Ela veio treinar comigo, né, eu pedi pra ela vir Eu quero pegar a reação dela Vendo o noise de Porsche, mano Porschezera Boxster, mano Será que ela vai gostar? Será que ela vai se... Sei lá, será que ela vai bugar? Será que ela vai falar, caralho, Porschezera Então tamo com a Porschezera Boxster 2012 Né, essa Porsche que o cara queria trocar comigo No meu Camaro, né Caralho, só tem Golf, é o Golfzão, GTI Ó Só tem nave na porta de casa, hein Mas vamos pegar a reação dela, Félix Vídeo novo se iniciando, Fideliza Se você sonha em ter uma Porsche, se você sonha Em conquistar seus objetivos, mano Lembrando sempre que não é Ostentação, Félix, é motivação Fideliza, tamo junto, é nóis Como é que abre isso aí, pai? Porra, vem aqui que eu te ensino, porra Não, eu tentei abrir, mas não deu Eu já abri, puxei Tá Aqui, ó Ah, velho Entendi, mano Entendeu? Vou buscar minha ex Será que ela vai ficar pá, mano? Vai gostar, porra Vai gostar Porsche Fizeira Porra, olha lá A hora que eu vou armar, ó Caraca E aí, pai Oi E aí, bugou, pai? Virar com o Camaro ou não? Vamos ver, vamos ver, pai Já já eu tô aí, pai Um minuto Caraca, pelas Bichão grita, hein, mano Caraca, velho É um barulho diferente do Do Camaro, velho Caraca, mano Eu curti, hein Tô com um pouquinho de dor de cabeça Não sei se é a correria de hoje Hoje é muita produção Tô produzindo Muita gente na Casa Maromba chegou E pega a visão O barulhão dela é top, mano Será que é a ex, velho? O barulheiro, hein, felas Oi, gatinha Carnau? É, o que você acha? Não sei se estando o dente Eu vou até de cavalo Ah, opa, caiu aí alguma coisinha E aí, gatinha? É, gatinha? Segura aí pra ver esse carro Calma aí, eu não vou Tchau O cinto Minha nossa senhora Vai, ó O cara quer colocar com o dente Esse carro no Camaro O que você acha? É bom, não dá pra levar Ah, tem isso Ah, tem isso É do lado aí, ó Não que você seja Ah, tá, entendi Ah, tá Só leva uma Não leva o galinharinho dele, entendeu? Gostou do carro? Achou do barulho? O que você achou? Tá fôrbendo? É, eu sou meio pangua pra carro Mas se é, você gosta Vai firme Ah, tem isso É, eu não posso Afinado que eu não sei Mas se você gosta Vai É, mais é mais bonito que o dente? O que você achou? Mais bonito que o Camaro? Tá fôrbendo, né? Não, né? Eu acho que chama mais atenção Será? Sim Mas o Camaro é rosa Esse daqui teria que ser rosa também É Tá se ajudando rico, hein? Rico? Ai, cara, vê Os vizinhos da Forca Esse cara aí tá comando É, traficante, sei lá E foi, o que você tá fazendo aí? Ó, não é pra correr muito, tá? Meu Deus, tá fechado Nossa, o que é isso? É um escapamento Ah, tá Cuidado Presta atenção Ai, Deus Para, pelo amor Para, meu Deus Gostei do carro, hein, velho É um, é diferente, velho Apesar do Camaro CV8 Meu Deus Olha o meu cabelo Tá todo felizinho Olha, ganhei Gostei, mano O que você acha? Foi o que eu falei Você gosta? É, Renato Garcia Tô chegando, hein? Tô chegando Não, não, não Tô não chego ainda Quem é esse? Não pode ser, irmão Mas tá chegando aonde? Tá com a rocha Com essa Só com a chica Mas ele não tem o que a gente tem A gente tem um vesgo A gente tem um gnome Cheipado A gente tem uma ex Tem uma ex Deve ter ex, com certeza Quem que bateu o carro? Tá com o Chico E aí, minha filha Desce aí Dá pra ficar mais tempo Gostou do carro? Eu vou lá no Brás com ele Fazer Comprar roupa E aí, o que você achou do carro? Grita mais? Grita muito mais É bem bonito Combina com você Gostou? Uhum Combina mais com o Camaro Encher de macho Esse carro Foi o que? Encher de macho Tem isso? Tá louca Tem Já tá aí Com a ex de mina Vou encher de macho Isso aqui Eu quero aqueles machos Grandes Fortes Bonitos Tem um ainda em casa Com cabelo E barba Ah, barba, né? Você não tem nada disso Bom saber Que você gosta de barba Tchau, trouxa Otária Venceu, pai? Quebrada venceu, pai Ó, vou te ajudar Comprar esse carro O que? O que sobrou Dez centavos, velho? É isso É o que dá Vai sair no canal, pai Acompanha nós Quebrada venceu aí o Porsche É nóis Tamo junto Ô, tamo junto, hein, pai Satisfação, hein Vai sair hoje lá? Vai sair amanhã ou hoje Não sei Valeu, pai Valeu Vamos, que eu quero colocar O meu biquíni E andar na favela com a Porsche Ah, tem isso? Vamos Põe seu açougue aí, bora E aí, pai? Vai trocar? Porra, vamos Vambora Projeto tá E aí, gostou? Gostei, pai Sim Olha o seguinte, rapaziada Olha quem tá em casa aí No vídeo que vem No próximo vídeo Você vai ver um monstruoso Aí na nossa casa Próximo vídeo, pai Não precisa falar nada não Só o seu shape Fala por você, ó Caraca, velho Você tá muito Não precisa falar? Caraca, velho Meu braço fala por mim Fala, pai Tá shapeado, velho Você compra a camisa como? No Braz de GG pra obeso? Mano do céu Tem que ser pra obeso Caraca, velho Fala o presente aí Tamo junto aí E o carro bebe muito ali, pai? Mais ou menos Mais ou menos O seu bebe mais Eu levei oito Daquilo lá em F6 Fala o que você faz aí pra galera Comparar seu trabalho Pô, quem quiser seguir lá É Rando Trader A gente ensina pessoas do zero A operar a bolsa de valores Entendeu? Tem isso? Você vai me ensinar então? Vai pular com nós? Fazer a parceria? Eu tô quebrado, pai Mas vive de ilusão Preciso realmente Fazer acontecer na minha vida aí Não, ele tá aqui pra isso, tio Eu, o Ramos A gente vai tá aí Vamos ensinar você Vamos ensinar o Chola Entendeu? Tá com projeto animal aí, tio Tamo aqui pra isso Vamos ver no que vai dar isso aí Vambora É isso, rapaziada Tamo junto Vou apresentar a casa pro Giga Vídeozão rápido Só aí Gostou do carro? Eu vou comprar Comprar? Dá esse daí Olha o engenheiro aí, pai Mudou a obra, foi? Tá mudando Ô, deixa eu te falar O cara é grande, hein? Você é do tamanho da perna dele, Thiago Que é isso mesmo? Você é do tamanho da perna do cara A obra vai aguentar eu lá? Ah, não Eu não tenho essa certeza, cara Tô colocando o teto aqui em casa Por isso que o engenheiro tá aqui Coloquei umas cercas também Pra nós dormir tranquilo Isso aí corta, pai Essa parada aí? Ah, vamos colocar alguém, hein? Vesgo Vamos mandar pedir o Vesgo Galera Quem quiser pedir pro Vesgo Atravessar isso aí Testar Posso saber se corta ou não Boa, Marcelo? Gostou? Tô finalizando o vídeo, galera Olha a loja Shape Inexplicável É a loja oficial do meu site www.shape Inexplicável.com.br Tá o shortinho Raipado, mano Pro carnaval Esse aqui Agora vejo Cadê os outros shorts? O José não cadastrou os outros? Vai preguiça, hein? Vou ligar pra ele agora Será que não cadastrou os outros? É o Rosinha? Como assim, pai? O Rosinha que é o mais bonito Vai que eu vejo todos aqui Vestuários Camisa bermuda Ah, vou ligar pro José agora Pega a visão Pai Oi Oi Tá dormindo? Oi Tá sem internet, pai? Internet bugada Faça Vou ligar de novo A internet tá bugada dele, velho Vou ligar no telefone fixo Nossa internet aí? Tô escutando Não Não sei o que foi, não Tô cadastrando aqui as mãos ainda Tô te ligando agora, pai Por que que não tá cadastrada? A Rosinha? Tô cadastrando agora, velho O bagulho é demorado Tem que ficar editando foto por foto Entendi Vai sair no canal, tá? Manda um abraço pra rapaziada aí do canal É nóis Não parei um minuto hoje, seu filho da mãe Tá bom Tô vendo aqui o site Tamo junto, pai É nóis Falou Tá bem isso, rapaziada Tartaruga aí Pra gente botar o site, né? Eu cobro ele porque ele tem porcentagem da venda, né, fellas? Então ele não é um funcionário Ele tem porcentagem, né? Então tem que trampar Mas faz uma baita divulgação aí Tartaruga tem que botar pra vender Então, fellas As coqueteleiras tão show de bola, hein, mano? Todas cadastradas aí, ó Tem a promoção com um bão Caraca, você ia ter um pré-treino? Você comprou algum bão? Tem isso? Sabia não, velho As coqueteleiras ficam pesadas, hein, velho? Todas cadastradas aí A do YouTube, 14,90 Utilize o cupom oportunidade Vai te dar direito aí a passar uma semana com a gente Sem sorteios Com sorteios, né? Só que é bem mais e menos pessoas Tamo junto Filho Elisa É nóis Filho Elisa